Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é o Vinicius, pra mais um vídeo aí pra vocês do DotaPlay. No vídeo de hoje nós vamos pegar o melhor comentário do último vídeo aqui, do Rodrigo Eric. Vini, monstro, faz um vídeo sobre offlane, como se manter na lane e itens que tem que fazer pro seu time para o jogo. Eu não aguento mais ser trollado aí nas minhas rankings. Então esse aí foi o melhor comentário do último vídeo, pra você ver a qualidade dos comentários. Tô brincando. Mais um vídeo de hoje, como sobreviver na offlane, e chega de enrolação, vamos logo pro vídeo. Então pessoal, antes de começar, já deixando o like aí, por favor, obrigado, porque você já sabe que o vídeo vai ser bom. O like não custa nada pra você, nenhum centavo, então você pode deixar aí, porque você ajuda as pessoas a fazerem mais vídeos. Um pouquinho sobre offlane pra vocês aí, você tem que identificar quem será o seu adversário. Nem sempre você vai conseguir fazer isso. Você não vai saber se vai ser uma dual, vai ser uma tri. Mas você tenta saber um pouquinho antes, se vai pela sua experiência de offlane, se você vai ter um adversário. Ou dois, ou uma, ou é a ursa off, ou é o axe off, ou sei lá o que for. A segunda coisa, você vai ter que propor uma dual forte. Eu sempre digo assim, você não tem que depender do seu time pra ganhar os jogos, óbvio. Porque é um MMR solo, você sempre vai ter caras diferentes jogando com você. Mas é bom sempre você propor coisas, né? Exemplo, olha, cara, vamos fazer uma dual forte. Eu vou pegar tal herói, você pega esse. Heróis com sinergia, entendeu? Heróis bem fortes um com o outro. Eu pego esse, você pega um dying. Eu pego tal herói, você pega outro herói. A gente faz uma maluqueira lá e destrói aquele HC. Vamos, vamos. E o cara vê que você tá querendo fazer um negócio, ele vai falar, porra, mano, o cara é profissional. Acho que ele deve ser até Smurf, pá, deve estar 7k na Smurf de lenda aqui, né? Então, a outra coisa que muita gente não faz é a troca de recursos. Muita gente não gasta os recursos do seu herói. Isso eu falo até pro HC, pro mid, pro off, pro que for, né? Porque as pessoas vêm na lane, às vezes preocupam um pouco em farmar, em bater no cara, em trocar. Mas não gasta mana, não gasta o HP. O que que acontece quando você não faz isso? Por exemplo, você tá de Spectre e aí você não gasta a sua primeira habilidade. Você não gasta a sua mana. Você tá de Centauro, você pega ali o stun, não gasta o stun, não gasta mana, não gasta recurso, não troca recurso com o cara. O jogo, ele é 100% de troca. Você sempre tá trocando alguma coisa. Você tá levando a torre, você tá trocando, o outro cara tá farmando do outro lado. Você tá splitando de um lado, você tá trocando, o seu time tá sozinho de outro. Então sempre tem uma troca. Dentro do offlaner também é a mesma coisa. Você tem que trocar o máximo de recurso possível. Porque vai que você morre. Eu não tô falando pra você ser o melhor offlaner do mundo e matar todo mundo. Mas vai que, digamos que você morre pro cara, pra dual deles. E aí pelo menos você gastou sua mana toda. Você gastou tudo que você tinha pra gastar. E pelo menos você fez o cara gastar os tangos, tudo que ele tinha também. E aí quando você voltar pra lane, você tem uma chance maior de matar ele também. A terceira dica de sobrevivência da offlane é mesmo se você estiver estompando a offlane, não é bom você levar a lane pra torre inimiga nos primeiros minutos. Você não vai conseguir puxar a torre muito cedo. Você vai deixar o cara farmando debaixo da torre. Mesmo que ele perca a last hit, mas digamos que você esteja ganhando a offlane. Ele vai pegar a XP e vai ganhar a last hit do mesmo jeito enquanto você tá fazendo isso. Então muitos offlaners acham que tá... Ah, eu tô estompando o cara, tô matando, tô batendo, tô gastando tudo nele. Mas às vezes você tá puxando o agro de creep deles pra você. E aí você acaba adiantando a lane pra torre dele. E isso não é bom. O bom é você farmar, tentar dar harais no inimigo e tentar puxar a lane pra sua torre. Já que a lane sempre vai tá perto da torre da safe lane. Então se você fizer isso, dar harais no inimigo sem ficar puxando o agro de creep. Tentar botar a sua lane debaixo da sua torre. E o cara não vai pegar a XP de jeito nenhum. E a chance de você matar ele é muito maior, já que ele não tá debaixo da torre. E aí vai algumas dicas pra vocês dependendo da dual, dependendo de como você tá aí na offlane. Uma dual contra a dual, quando a sua dual é ruim, é fraca. E a dual do cara é mais forte que você. Digamos que o cara te calterou, feio. O HC deles é mais forte que o seu. Ou a dual dele é muito mais forte que a sua. Não tá dando pra você fazer nada. Então, você pode considerar ir pra trás da torre do inimigo aqui. E tentar pegar a wave de creeps, né. A próxima wave, sendo que a primeira foi nerfada. Então, aqui os 25 minutos, 26, os creeps vão se encontrar. E agora, aqui vai nascer os próximos creeps. Você pode pegar do lado de cá, ou do lado de cá. Aqui é melhor, porque é mais longe. Então, até o Bristol Back aqui, você pode ou farmar os creeps, ou tentar duplicar a lane. Veja que no level 1, mesmo que eu tenha essa travel aqui. Mesmo que veja que no level 1, eu já consigo farmar os creeps. Se eu comprar uns 3 mangos aqui. Pelo menos, eu vou estar saindo na vantagem de minha lane iria ser ruim do mesmo jeito. E eu tô aqui farmando, pelo menos. Vou farmar aqui pra vocês. Bristol. Pode fazer isso também com axe. Ou, se um herói não conseguir farmar sem a wave, você só duplica a wave mesmo. Você vem aqui e puxa. E aqui vai, puxa outra. Vai indo. Come tango. O suporte vai vir te matar, vai vir te bater. Não tem problema. E talvez você morra. Acontece. Nas melhores famílias. Ou, se o cara vem e gasta o stun que ele tem em você, você vai dar TP na sua torre lá. De boa, duplica a lane. E o cara vai estar debaixo da torre. Geralmente, ele vai perder um ou outro last hit. Você já tá tendo a vantagem disso. E além de você estar duplicando a lane. Quando ela voltar, você vai pegar todo o XP. Então, você vai pegar todo o livre. Caso você não consiga fazer isso. Você pode também considerar ir falar pro seu suporte e ir lá fazer isso pra você. Que é mais difícil. Porque, dependendo da bracket, o cara não sabe nem o que é isso. E você ficar aqui tentando, batendo o cara e tal. Dando raras. E o cara duplica a lane pra você. Ou, você pode também puxar a lane debaixo da torre. Essa puxar a lane debaixo da torre é recomendado você fazer. O suporte fazer. Não você. Então, você vem aqui. Você pode fazer também. Mas é mais recomendado o sup. Você vem aqui. Pá de boa. Tranquilão. Pega a wave. Vai aparecer daqui a pouco a wave aqui. Que tá no set ainda. E aí você vem aqui e puxa. Vai puxando, puxando, puxando. Você puxa pra cá, ó. Debaixo da sua torre aqui. Tá? Não tenta puxar pra cá não. Que eu creio que seja melhor aqui. Você pega XP, farma. Do mesmo jeito. Isso aí é contra uma dual ruim. Agora, a segunda opção é uma dual. Quando a sua dual é muito melhor do que a do inimigo. Então, você vai ter que fazer o quê? Manter o hx inimigo sem XP e sem farm. Um dos dois, né? Talvez ele consiga pegar XP, mas você tira o farm dele. Tenta puxar a lane, né? Pra torre. Tenta quebrar a torre quando for 5 minutos ou 10 minutos. Né? 5 minutos e meio ou 10 minutos e meio. Que é a hora que a catapulta chega. Aí você pode vir aqui. Puxar o creep pra cá, ó. Pra você não ficar tancando os creeps. Você puxa o creep pra cá. Bate. E aí você farma os dois ao mesmo tempo. Ou você pode puxar o creep pra cá. O deles pra cá. E aí você farma também. Fica muito forte. E aí a catapulta vai levando aqui. Você pode considerar e usar o glifo também. Pra catapulta não morrer. E aí você leva a torre. Depois disso, você tem que dar preferências a itens de sustentação. E manter a pressão no inimigo sem você morrer. Então, assim. Pode ser que você morra. Porque às vezes o mid vai lá. Vai 5 caras te matar porque você tá muito forte. Mas o que que é os itens de sustentação? É porque você já tá botando pressão. Logo, você não é o carry do time. Você é o offlaner. E aí você faz os itens de sustentação. Aí você vai pra uma outra lane. Ajuda o seu carry. Ajuda o seu mid. E aí você tem uma vlige. Você tem uma meca. Você tem qualquer tipo de coisa. Um cachimbo. Um carmezim. E aí seu time consegue brigar. Porque você tá forte. E aí o carry vai dar o dano físico. O seu mid vai dar o dano físico. Ou o dano mágico. Tanto faz. E aí você vai conseguir manter a pressão. Geralmente times de pressão. Eles fazem muitas auras. Então logo você tem que seguir esse pensamento. Você faz as auras aí pro seu. Digamos que você tá de bristolback. Aí você vai fazer o que primeiro item aí. Dependendo do jogo cachimbo. Dependendo proteção carmezim. Junta com seu time. Junta com seu HC. Seu HC vai ficar um monstro. Porque ninguém vai conseguir matar ele com essas proteções todas. E aí você bota mais pressão. O carry inimigo já não vai tá farmando mesmo. Então ele vai farmar muito menos que você. Você continua botando aqui a pressão na lane dele. O importante. Muito importante também. É você adquirir visão. Tirar a visão deles. Tirar essa jungle deles aqui. Se você tiver do outro lado. Tira a visão dessa jungle aqui deles. E o carry inimigo vai ficar puto da vida com você. Agora a outra. Você tá solo contra 3. Aí complicou. Realmente complicou pro teu lado. Você vai ter que depender realmente do seu time. Claro que você vai ter que jogar muito. Mas é muito complicado. Você pode fazer o que? Você pode chamar o seu suporte pra ele puxar a wave pra cá. Daquele jeito que eu te falei. Porque se você for sozinho. Você vai morrer. Porque é uma trilane. Dos dois super. Vai tentar te matar. E vai te matar. Então voltando aqui a trilane. Você não vai pegar XP. Digamos que o carry inimigo seja bom. Ele vai ficar frisalane aqui. Se o suporte deles forem bons também. Ele não vai deixar você fazer o pulo lateral aqui. Puxar a wave. Isso aí fica óbvio. Mas fica tranquilo. O carry inimigo vai ficar mais forte que você. Mas você pode ter certeza que do outro lado. A sua lane vai ganhar também. Porque é um 3 contra 1. E se não ganhar aí complicou muito. Mas geralmente eles ganham. E geralmente o offlane inimigo fica morrendo toda hora. E só de você não tá morrendo já tá bom. Tenta pegar um pouco de XP aqui. Se não der você volta. Uma hora o suporte vai cansar de você. E aí você não vai poder brigar com o carry inimigo. Você vai tá muito fraco. Aí você pode considerar e vir aqui fazer o pulo. Quando a wave chegar aqui ó. Eu vou puxar. Eu vou fortificar aqui pra coisar. Vou puxar e puxar aqui. É porque a wave tá muito perto né. Digamos que ela esteja aqui. E aí você faz o pulo. E aí o carry inimigo não vai farmar. Porque ele vai perder a creep wave né. E aí você continua ganhando seu XP. Agora umas dicas rápidas aí. Eu não vou entrar em muito detalhe. Mas pra vocês melhorarem um pouco aí na offlane. Primeiro você tem que tá sempre atento no que tá acontecendo no mapa. Pra você pegar algum kill. Digamos que você foi contra uma trilane dificílima. Você tá com pouco XP e tal. Então você pode fazer algumas coisas no mapa. Que pode botar pressão. O carry inimigo não vai morrer? Não vai. Mas digamos que você não consegue pegar XP. Você pode lutar nas runas de 5 minutos. E chamar seu suporte pra fazer isso. Você pode vir aqui pegar uma runa. Você pode ajudar o seu mid a gankar aqui. Já que não tá acontecendo nada mesmo aqui. Você vem aqui level 2, level 3. Tenta um gank. Bota uma pressão no mid. Volta. Você vai tirar o suporte dos caras lá de qualquer jeito. Você vai dar um jeito de fazer isso. Eu arriscaria dizer que o offlane é a posição mais difícil do Dota. Porque contém várias formas de você jogar. E geralmente você joga com pouco item. E geralmente o seu time depende muito de você. Pra qualquer tipo de jogada. Então você tem que estar sempre esperto. Essa posição é bem complicada. Eu posso fazer um vídeo só sobre o offlane. Como ser um bom offlane. Como melhorar no offlane. Mas hoje aqui foi só sobre sobrevivência. E como ganhar a lane aqui. E trocar recursos com o carry inimigo. Bom pessoal. Por hoje vai ficando por aqui esse vídeo. E deixa o like. Se você gostou. Se você já for inscrito. Já deixa o like aí logo. Pra ficar profissional de Dota. E eu espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 E aí